Montando o jogador perfeito com a Renata Fann. Passe. Tentando não ser repetitiva, só um jogador em cada categoria. Passe Modric. Inteligência. Bellingham. Força. Van Dijk. Técnica. Lionel Messi. Finalização. Haaland. Velocidade. Mbappé. Melhor jogador com a perna esquerda. Mohamed Salah. Melhor jogador com a perna direita. Ai, Cristiano Ronaldo. E qual é o melhor jogador com as duas pernas? Não tenho dúvidas. A minha opinião é o melhor do mundo nesse quesito, fazendo gols, inclusive, com as duas pernas. Vini Júnior. Montando o jogador perfeito com a Renata Fann. Passe. Tentando não ser repetitiva, só um jogador em cada categoria. Passe Modric. Inteligência. Inteligência. Bellingham. Força. Van Dijk. Técnica. Lionel Messi. Finalização. Haaland. Velocidade. Mbappé. Melhor jogador com a perna esquerda. Mohamed Salah. Melhor jogador com a perna direita. Ai, Cristiano Ronaldo. E qual é o melhor jogador com as duas pernas? Não tenho dúvidas. A minha opinião é o melhor do mundo nesse quesito, fazendo gols, inclusive, com as duas pernas. Vini Júnior.